Cisa Palmares mais uma vez promovendo atividade física para a nossa comunidade. Zumba! Quatro professores de revezamento, eles estão aí desde as dez. Ah, agora que tem os quatro juntos. Mas cada música entrava um. Galerinha tá cansada. Até acredito que seja a música pra finalizar. Mas ó, show de bosta. Um agradecimento a todos os professores que vieram colaborar conosco.